Olá amigos, bem-vindo ao terceiro vídeo da série Como Desenvolver Fornecedores Internacionais. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como escolher os melhores, um método objetivo para você fazer isso. E se você ainda não está inscrito nesse canal Acelera Export, faça isso agora, clique no sininho também para ser avisado dos novos vídeos e toda terça-feira você vai receber um vídeo como esse para ajudar você a importar e a exportar mais e melhor. Acompanhe o vídeo até o final. Bom amigos, sem perder tempo, vamos direto ao ponto. Eu vou te propor um método, são sete etapas, sete passos que você deve avaliar a experiência com o seu fornecedor. A nota que ele tem que tirar em pelo menos todos os itens, a média dele tem que dar 90%. Carlos, mas 90% não é muito alto? Não. Ele tem que ser muito bom, se ele não for muito bom não serve. Então vamos lá. Primeira coisa, o fornecedor ele cumpre com as promessas dele que ele manda no e-mail? Se ele promete que tal dia te dá uma informação ele dá? Então você tem que avaliar se ele é cumpridor nota 9 ou 10. Muito bem. Segundo, o fornecedor é eficiente? Ele cumpre os prazos? Ele manda as amostras nos prazos combinados? Terceiro, ele te dá informações precisas para você fazer a gestão do processo? Porque se ele não te dá informações frequentes e claras, também vai ser um problema para você. Quarto, ele assume os gastos, por exemplo, com os impostos locais? É importante, porque senão você vai ter um custo muito alto. Se esse negócio não vinga, o que vai acontecer? É prejuízo para você. Então, se ele não assume, não trabalhe com ele. Já é uma nota lá embaixo, tá certo? Ele paga boas comissões? Ele promete uma comissão que dá para você retornar o valor que você vai investir? Porque lembre-se, o seu carro não funciona sem gasolina, né? O telefone, a sua conta de celular também não vai ser paga com promessa, você precisa ganhar dinheiro. Então, é muito importante isso, tá certo? Ele assume, por exemplo, os gastos de viagem, quando você tem que sair da sua base, do seu estado, para ir para outros estados, por exemplo, aqui no Brasil. Então, isso é muito importante. Sexto, ele é flexível na negociação de preços? Tem uma margem e, em função, por exemplo, do volume, ele chega num preço que o cliente quer pagar para poder resolver um negócio, estabelecer um negócio? E, por último, sétimo ponto que você tem que avaliar ele, tá? Quando surgem problemas, ele resolve? Ele procura ser ágil e resolve? Se ele não tiver pelo menos nove em cada item desse, não trabalhe com ele. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Assista o quarto vídeo na próxima semana, que vai ser o tema Como Fazer a Gestão do Processo. Vejo você lá. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí